Eu Gui Nosso Amor Numa Peneira Peneirei pra ver o que ia sobrar Ficou um pouco de terra vermelha E uma lágrima que caiu do meu olhar Em vez de ficar amargurado Olhei lá no fundo da peleira Dessa mistura fiz um lindo vaso Feito de barro e tristeza Enchi o vaso com terra Nele pôs uma semente Esperando germinar Felicidade Quando a flor se abriu Espalhou seu perfume Como ela fez um lindo buquê De saudade Em vez de ficar amargurado Morrei lá pro fundo da peneira Dessa mistura Dessa mistura fiz um lindo vaso Feito de barro e tristeza Enchi o vaso com terra Enchi o vaso com terra Nele pôs uma semente Esperando germinar Felicidade Quando a flor se abriu Espalhou seu perfume Com ela fiz um lindo buquê De saudade Em vez de ficar amargurado 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 Em vez de ficar amargurado